Bom galera, de acordo com informações aí do blog do Rodrigo Matos, do portal UOL, a diretoria do Flamengo não gosta de falar em rótulos e evita usar a palavra efetivação para o técnico Zé Ricardo. Mas, na prática, ele ganhou o direito de ficar no carro ao levar o time a quinta posição no Brasileirão. Seu salário será aumentado e o clube desistiu de procurar técnico. Quando assumiu o time, há pouco mais de um mês, Zé Ricardo era apenas um interino e guardaria o lugar para o treinador a ser contratado. Havia contatos até com Abel Braga. No final de maio, diretoria rubro-negra decidiu dar alguns jogos para ver se ele se firmava. Agora, vale proporcionar um aumento e uma efetivação, diz o blog. O treinador obteve 59,2% dos pontos até agora, com 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Entre os times que enfrentou estão Palmeiras, São Paulo e Internacional. Acumulou 4 pontos contra eles. No domingo, pega o Corinthians. Desde que assumiu, o Flamengo passou a jogar de forma compacta, tanto ao atacar, quanto ao voltar para marcar. Tornou-se a segunda melhor defesa do brasileiro ao lado do Internacional, com 11 gols sofridos, embora ainda erre bastante nas finalizações.